Música Chantou em francês, na casa dos vulguês Tudo isso pago com a grana de vocês Não venha me dizer É só você lembrar em que você voltou Que eu vou te revelar o que ele falou É só você lembrar em que você voltou Que eu vou te revelar o que ele falou Glória, glória, aleluia Se eleite nem custar uma ajuda Glória, glória, aleluia Se eleite nem custar uma ajuda E não me diga o que você pensou Me diga o que você pensou O que eu vou te revelar o que ele falou O que eu vou te revelar não pareceu roido Manipula, deveria usar até computador Hoje está no poder e depois então nada mudou Nada mudou, nada mudou Nada mudou, nada mudou Nada mudou O que você botou pra libertar a jantação Sentia que a via foi um banquete de bacana Já foi francês na festa do roteiro Já foi tudo isso pago com a grana de vocês Não venha me dizer que você não gostou É só você lembrar em que você voltou Que eu vou te revelar o que ele falou É só você lembrar em que você voltou Eu vou te revelar o que ele falou Eu vou te revelar o que ele falou Glória, glória, aleluia Se eleite nem custar uma ajuda Glória, glória, aleluia Se eleite nem custar uma ajuda E não me diga o que você pensou E não me diga o que você pensou Deixando o que ele falou É um salvador Deixando de ser humano para ser um roedor Manipula, tem perigo e usa até computador Hoje está no poder e depois então nada mudou Cadê? Nada mudou Nada mudou Nada mudou Olha você Nada mudou Nada mudou Moraram em Pará Disseram que ele está Na região norte do Brasil Disseram que ele é o cara Que escolheu esse lugar pra morar Porque é mais legal Porque o ar é melhor Porque as pessoas são legais Alguém sabe onde mora o Johnny? Johnny! Johnny! Mr. Johnny! 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 Be good! 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 Yeah! Uh! 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 No meio da paixada Um gueto do Brasil Olhando pela longe Para o céu que se abriu Vivi no mar Que seu pai Me veio Tu quiser Toileta Ele é o John! Um Do pyramid By Summer Oye glada My Bugás Un Du Set Uh Ly Av O que é isso? E aí 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 E aí